O que é isso? O que é isso? Com a tua irmã? Com a tua irmã? É a família pra assistir, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É claro! Pode não! Tem que pegar a direita atrás! Obrigada! O negócio é muito bom! Vou botar minha bola no Ceará pra assistir! Amém! Assim vou para ela! Amém! É... 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 Aia, aia! Aia, 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 Sônia! É... Aia, aia! Aia, aia! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Muito boa tarde a todos os presentes. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, que será um pouco diferente da que vocês estão acostumados a assistir, gostaria de chamar até aqui o presidente desta casa, senhor Robson. Por favor, senhor Robson, e a nossa diretora Jane. E o presidente, senhor Ramos, que está acompanhando o grupo folclore de serões das aldeias. Senhor Ramos e o presidente da casa de espinhos, senhor Robson. É uma pequena lembrança para o senhor, que o senhor Ramos vai passar o nosso CD à resposta do presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Você também assincha uma homenagem para ele, pela passagem do senhor Ramos e os senhores que são amigos nossos, estão sempre junto com a gente, sempre participando aqui das férias da casa de espinhos. Muito obrigado, senhor Ramos e os senhores. Porque se você... E o senhor é o senhor, que está comemorando 20 anos de existência. Foram muitos anos de lutas e glórias. E por isso, o grupo festejará o seu aniversário em todas as festas que realizará este ano. Começamos nossa comemoração na festa tradicional do grupo, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima e às mães, que o grupo realizará no dia 19 de maio, na Casa de Tras dos Montes e Alto Douro, onde iremos realizar a consagração à Nossa Senhora de Fátima. A apresentação do grupo desta festa será baseada nos primeiros anos de existência do grupo, como tudo começou. Teremos muitas surpresas, então, aguardamos vocês para comemorarmos este grande projeto chamado Seróis das Aldeias. Contamos com a presença de todos, dia 19 de maio, na Casa de Tras dos Montes e Alto Douro, com o início às 12 horas. Grande festa em homenagem às mães e à Nossa Senhora de Fátima. O grupo fobóico Seróis das Aldeias realizará hoje uma apresentação um pouco diferente da cidade que vocês estão acostumados a assistir. Traemos as férias do Distrito de Brana no Castelo ao palco da Casa de Espírito. Sof生態 do Distrito de Brana no Castelo ao palco da Casa de Arтуko. Aleman... Tomeiro... As finas semanais de Viana do Castelo, há séculos, se tornaram o ponto de encontro da população dessa região. A senhora servia de palco para diversas rendenturas, matadeiras e artesãos, que vinham para estalizar os filhos e os palcos cultivavam com mãozinha. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. E como o povo no português era muito alegre, sempre tinha uma concertina sendo tocada. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. A população dessa região ia achetando a feira para comprar o lixo da decisão. Amém. 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 Comigo, se fores à missa, foi tem sentido que eu te beija, foi tem sentido que eu te beija. Olá, 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 olá. E a senhora da beleza, manda em esperar ao grão, manda em esperar ao grão. Eu não tenho nem pai nem mãe Mais amor no coração Mais amor no coração E é Deus que me vou embora Para onde eu não perdido E o que quiser isso vai querer Repara que tem comigo Repara que tem comigo Olá, 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 olá Na vinha havia pessoas de voltas às idades Inclusive os mais novos Que já estão começando a papear Havendo troca de olhares E puxitos Com as amigas ou amigos Sobre a luta paz E a luta paz Amém. 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 Sempre tinha aquele rapaz que paquerava a namorada do outro. E aí, aconteciam as primas, mas sempre aparecia uma esposa que conseguia separá-los. Amém. 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 Mas a luz vai ter um pezinho, vamos bater um pezinho. Amém. Amém. Dançar, acordar no vinho, é sinal de muita alegria, sinal de muita alegria. Ai, olá, olá e não leva, arrusca, dança e cansa, mas o pôter é o fim do dia, o pôter é o fim do dia, ai, olá, olá e não leva. Eu perdi o meu lencio, ai, no terreno a dançar, terreno a dançar. Ai, olá, olá e não leva, minha mãe não fica outro, ai, em casa eu vou em jantar, ai, olá, olá e não leva. Oh, moças, dança e a goza, ai, até o soco os roteiros, até o soco os roteiros. Ai, olá, olá e não leva, arrusca, dança e cansa, mas o pôter é o fim do dia, 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 o Um desafio entre os homens e as mulheres Eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora Mais cedo não pude vir Mais cedo não pude vir Apareceu a cantadeira Para eu me divertir Eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora Eu cheguei aqui agora As mulheres e as galinhas As mulheres e as galinhas São como um bicho matreiro São como um bicho matreiro As galinhas pelo milho As mulheres pelo dinheiro Esse jamais de agora Esse jamais de agora Pois não que são e não são Pois não que são e não são São como alguns alheios coxos Que eu vejo no seu esporte As mulheres quando são novas As mulheres quando são novas São um braço de loucura São um braço de loucura Mostra que vão para velhas Nem o diabo satura E cantas bem eu sei E cantas bem eu sei A tua voz puxou-lhe A tua voz puxou-lhe Pode te cantar no inferno Nem o diabo de aqui A tua voz puxou-lhe Acabou! Acabou, filho! Acabou! 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 Faremos igual é feito nas feiras, praças e Viana do Castelo. Os tocadores ficarão no centro do sal e montaremos uma roda em volta para dançar um fio. Nesta contraternização, vem pessoas que tocam concertina de vários lugares. E aqui, aquele que quiser poderá participar conosco. É mais da barriga. 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 Amém. Obrigado. A feira tem hora para começar e para terminar. Sendo assim, nossa feira chegou ao fim. Oi, princesa. Oi, princesa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?